Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como gerar uma URL temporária pra você acessar a sua hospedagem sem apontar o domínio na hospedagem da Voldian. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra tapar os nossos tutoriais. Então, caso você queira estar utilizando o seu site na hospedagem sem que o domínio ainda esteja apontando, você pode gerar uma URL temporária grátis. Então, pra fazer isso é bem simples e nós vamos estar utilizando o site chamado skipdns.link. Então, como o nome já diz, skipdns, pular dns. Então, você vai conseguir acessar o seu site por uma URL sem estar precisando estar fazendo a configuração das dns no seu domínio ainda. Então, pra fazer isso é bem simples, a primeira coisa é vamos acessar o site skipdns.link e já nesse site nós vamos fazer duas configurações, que é escrever o nome do domínio e escrever o endereço IP. O IP você vai precisar acessar a sua hospedagem e ver qual é o IP do seu servidor. Então, basta acessar o painel da sua hospedagem e pegar o IP. Caso você não saiba, basta estar acessando o suporte da hospedagem que eles vão conseguir informar o IP do seu domínio facilmente. Então, o que a gente vai fazer é simplesmente copiar o IP do servidor da nossa hospedagem, que a gente já pegou no painel ou pelo suporte. E no site do skipdns, no primeiro campo onde está doorman ou o URL, a gente simplesmente vai digitar o domínio que está configurado na hospedagem. No meu caso é o host2b.com. Então, esse é o meu domínio que está configurado na minha hospedagem. E embaixo, onde está server enders, ou seja, o endereço do server, nós vamos estar colando o IP. Após fazer essas configurações, nós vamos deixar selecionada a opção Shorten Preview Link e aí tem a opção de String SSL Validation e Flexible SSL, caso você deseje que esse link já acesse com HTTPS. Então, se você já tiver um protocolo de forçar o SSL instalado na sua hospedagem, você vai precisar fazer essa configuração. Eu simplesmente vou ignorar e vou clicar no botão de Finger Crossed. Ou simplesmente no botãozinho azul, clicar nele. E prontinho, agora ele vai informar que o Preview foi criado e esse vai ser o link do Preview. Então, simplesmente basta selecionar, dar o CTRL C para copiar e acessar ele pelo seu navegador normalmente. E prontinho, após fazer isso, ele já vai carregar o seu site corretamente e você já pode usar, criar o seu site, editar, verificar, fazer os testes antes de apontar o seu domínio para a hospedagem. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!